E salve salve tibianos, sejam bem vindos a mais um vídeo ou que eu seja bem vindo de novo no meu canal Esse é o momento onde você para e se pergunta Caralho mano, esse vídeo vai ser foda porque o tempo que levou pra fazer o vídeo Na verdade, não Na verdade eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeo que era inevitável eu aparecer com uma explicação Então senta que esse é o vídeo pra isso Se você só procura diversão, se você só procura sorrir, acredito que esse não seja o momento Mas mesmo assim vou tentar explicar tudo o que aconteceu de ruim de uma forma divertida Então sobe as bolas Lembra do vídeo que eu fiz em comemoração a 91k de inscritos? Tava chapado, puta vergonha da porra de fazer o negócio Mas era um jeito que eu achei de comemorar, não foi bom Na verdade eu já tava bebendo por uma outra ocasião A realidade é que a treta já tava acontecendo Então eu resolvi comemorar e ao mesmo tempo afogar as mágoas com 2 litros de vinho de cincão É praticamente assim, tangue de uva com etanol do posto No dia seguinte, correi mal, a famosa ressaca, ruinsaço, bad pra caramba E isso se prolongou por uns 2 ou 3 dias Quando começou a semana, juntou os problemas A dona solidão, a dona não sei o que faço A dona vida tá uma merda Todo mundo entrou no TS e falou assim Olha lá, o cateróide tá passando Vamos contar um combo nele e fuder com ele essa semana aqui Praticamente isso Talvez você não tenha percebido, estou num lugar diferente Aqui atrás, que na verdade era... Eu vou mostrar o quarto, olha que legal, vou mostrar aqui Calma aí Esse canto que vocês estão vendo é o local que eu vou usar pra gravar voz Fazer um monte de coisa É um... É um comodinho de 1 metro por 2 1 metro daqui pra lá, 2 e assim Consequentemente teve que mudar tudo Que eu gravava nessa parede as minhas coisas Aí o quarto tá assim, ó Então eu resolvi separar uma semana pra poder terminar isso daqui Ajudando o pedreiro Fiquei de servente no esquema Me afastei do computador E nessa semana, todas aquelas minas que eu falei contou o combo Foi uma semana, Jão Que semana de bosta, cara Mas foi essencial pra clarear a minha mente Fiquei afastado, comecei a ficar preocupado com o tempo do vídeo que começou a ficar atrasado Na mesma semana foi aniversário da minha mãe E no mesmo dia eu briguei feio com ela e não dei feliz aniversário Na mesma semana, problema com relacionamento Minha menina falou Não quero mais Chega dessa tretaiada Vou sumir Aí o palhaço aqui Que depende de um psicológico bacana pra chegar e transmitir felicidade pra vocês Aí de uma semana passou pra duas semanas Três semanas E eu resolvi Sumir Então esse vídeo é pra isso Pra explicar pra vocês E dizer que Eu ainda não estou bem Eu ainda estou bem zoadaço E agora eu conto com a ajuda de vocês Eu não nasci pra desistir E mesmo nessa treta toda Tive ideias Vou lançar um novo quadro São dois novos quadros Que é pra poder ajudar a aliviar a mente Um quadro fácil de fazer E manter vocês Na linha do Tíbia E pensei também de um modo de poder se afastar um pouco de tudo isso que se chama Tíbia E começar uma nova série de algum jogo que você nesse momento pode deixar aí embaixo Cateroide, joga isso aqui pra gente ver Eu vou postar toda segunda-feira Então na próxima segunda-feira já vai ter um vídeo diferente Segunda-feira Não é Tíbia Que é a primeira opção Então é segunda opção Caralho, eu sou criador de nome mesmo, véi Dito tudo isso Obrigado a todos pelos 92k de inscritos Obrigado a todo mundo Que não só perguntou Cadê os vídeos? Mas perguntou Aconteceu alguma coisa, Cateroide? Mensagens na página Mensagens aqui no YouTube Mensagens no Instagram Inclusive Segue Só segue Que vocês ficam mais antenados a tudo isso lá Fora tudo isso Obrigado De coração a todos vocês Obrigado a todos Tudo de bom pra vocês Um forte abraço E tchau Caralho, Cateroide Mas você Você foi preso? Por isso que você raspou a cabeça? Raspi a cabeça do meu pau Ninguém pergunta